Oi todo mundo! Seguinte, pra você que clicou nesse vídeo apenas pra ver o meu encontro aí com as meninas da Fifth Harmony, esta é a foto desse encontro. Essa é a minha cara de bobo, feliz, encantado em conhecer as meninas. Este é o Bolinho Ali me mandando beijinho. Essa é a Lauren com esse olhar encantador. Este é meu braço guiando minha mão até o pescoço da Lauren. Essa é a Normani com um jeito lindo e um sorriso encantador. Essa é a Daina, princesa eterna. E essa é a Normaina, gente. Normaina tá vivo, bicho! Essa é a Ali dando uma conferida no meu bucho, sim. Eu tinha comido antes do meat. Enfim, essa é a foto de claramente um dos melhores dias da minha vida. Então pronto, se você veio aqui pra isso, pode ir. Mas se você veio aqui pra saber demais, pra saber de antes, de durante, de depois, de tudo tim-tim por tim-tim, Então pega aí seu bom drink, senta essa raba e assiste até o final, que eu vou contar tudo, de toda essa experiência, de tudo que aconteceu. Tudo começou há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. Tá, eu voltei a fita um pouco antes de mais, então vamos pra uma coisa mais recente. Meu primeiro show das meninas da Fifth Harmony foi em 2016. Na verdade não foi um show, né? Foi um pocket show que a Fanta fez, né? Em dezembro. E aquele dia tinha sido sensacional, foi incrível, o show foi muito legal. Mas assim, eu não esperava que pudesse acontecer novamente, sabe? Eu não esperava que eu pudesse ir a outro show das meninas e muito menos um dia conhecê-las. Isso tudo aconteceu, só foi possível acontecer graças a um anjo chamado Menina Cabeio. Né? Elas, vocês sabem, que me deu o ingresso, me deu o direito do meat também. Então assim, se não fosse por ela, nada disso estaria acontecendo. Eu tenho muito que agradecer também a todo mundo que ajudou na vaquinha, porque me ajudou muito, sério. Me ajudou demais também. E já indo para o aeroporto, né? Já indo pegar o avião para ir para Belo Horizonte, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E na fila do meat, sério, eu dava umas pausas assim, oficial. Falava, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Isso não está acontecendo, eu vou acabar caindo da cama. Nos últimos momentos na fila, gente, que eu já estava chegando a minha vez, sabe? Eu fui um dos últimos. Então assim, já estava chegando a minha vez de poder conhecer as meninas. Deu um branco, sabe? Eu não sabia mais o que falar, o que pensar. Eu estava muito nervoso. Eu esqueci tudo que eu tinha treinado para falar. Logo quando o segurança abriu, assim, para eu poder entrar, gente, eu fui recebido pela Lauren e pela Ali. Deu super nervoso, eu só consegui olhar para a Ali. E eu falava, a Ali, I love you so much, you so beautiful. E daí ela ficou tipo, oh, I love you too. E a Lauren rindo para mim, assim, do lado da Ali. Eu olhei para ela e falei, I love you too. Ela, I love you, I love you. Gente, quando a Lauren me olhou, assim, nos olhos. Olhou no olho, assim, parece que deu uma pausa, assim. Parece que eu entrei num universo paralelo, sabe? Deu uma pausa, assim. E eu via os hábis dela dizendo, I love you. E eu, tipo, ela ficava assim, meu Deus, isso não está acontecendo. Até que o momento mágico foi brutalmente interrompido. O segurança me puxou, assim, para me posicionar para a foto, sabe? E aí, quando ele me empurrou, eu falei, meu Deus, eu não falei com a Daina ainda. Daina, Daina, comecei a gritar. Ela veio mais para próxima de mim. Porque a Lauren estava bem, assim, do meu ladinho. Então, eu já estava meio que quase abraçando ela. Ela estava quase, já tinha dito, I love you, I love you também. Então, foi muito doido, assim, foi muito rápido, sabe? E aí, quando eu fiquei no meio, assim, para tirar a foto, eu tentei encostar em todas elas, sabe? Um pouco. Esta mão aqui ficou bem aqui no pescoço da Lauren. Tipo, eu, meu Deus do céu, minha mão, eu não vou lavar. Eu lavei a mão. Eu não posso nem dizer que eu não vou lavar a mão, porque eu já lavei a mão. E aí, o segurança me puxou de novo, né? A foto já tinha sido tirada. E me puxou de novo para eu sair. E aí, eu fiquei olhando para ela, dizendo, I love you, I love you. Assim, eu só falei, I love you, gente. Porque, sério, eu não sei falar outras coisas. Eu já estava nervoso. Então, assim, aí o cara me puxou por um braço. E aí, a Ale veio e me puxou pelo outro braço. Ela segurou, olhou assim para mim e falou, te amo. Nessa hora, gente, parece que o negócio caiu assim, ó. Bum! Mas não sei se foi o mundo que caiu em cima de mim. Foi um negócio, assim, estrondoso. Eu me lembro que quando o cara me tirou, assim, do lugar, eu saí correndo. Eu abracei uma mulher lá da posição. Eu nem sei quem é. Gente, assim, ó. Não ouça, desculpa. Desculpa. Eu não sei que eu abracei a mulher. Comecei a dizer que eu amava ela também. E foi muito louco. Foi muito, muito louco. Isso tudo, gente, aconteceu em 15 segundos, 10 segundos, sabe? Foi um negócio, assim, muito rápido. É muito, muito rápido. Mas, assim, o momento que você está ali, parece que dura. Esses 10 segundos, 15 segundos, parece que duram, sabe? Elas te acolhem. As meninas, elas te recebem. É tanto carinho ali. É tanto amor envolvido, sabe? É uma troca tão grande. Eu senti isso nela, sabe? Eu senti. E olha que eu já cheguei gritando, né? Ah, Li, ali, love you so much. I love you so much. You're so beautiful, so beautiful. Então, assim, mesmo eu fazendo isso apenas pra ela de início, né? Que depois eu falei pra todas elas. Mas, assim, as outras meio que se juntaram, assim, sabe? Pra ver aquele momento meu e da Ali. Depois eu com a Lauren, a Dina e a Normani, sabe? Foi muito intenso em poucos segundos. E aí, quando a gente sai do Meet, a gente recebe essa bolsinha. Recebe esse post autografado por todas elas. Recebe essa agendinha aqui também, muito, muito fofa. E eu fiquei até com a minha pulseirinha, porque sou desses. E já aviso aqui de antemão, tá? Pros meus parentes, que quando eu falecer, eu quero ir embora com ela. Depois, gente, aconteceu o show. E que show! As meninas estavam lindas. O palco estava bem lindo também. A iluminação, o figurino. Elas estavam muito felizes, sabe? Elas se entregaram. Foi muito legal. O público também, a galera, né? Eu senti o coro, sabe? O coro que eu digo, eu tive pessoas cantando, tá, gente? Tinha muito coro queimado também. Devo admitir. Mas o coro que estou falando é coro das pessoas gritando. Porque BR, BR! E eu cantava, eu gritava, eu dançava. E vez em outra, eu parava, assim, olhava aquela galera, assim, sabe? A multidão e as pessoas com os celulares, assim, ligados na lanterna, sabe? Eu olhava pras meninas, assim. E eu queria, tipo, aguardar aquele momento, de certa forma, sabe? Na minha mente. Porque muitas vezes a gente está gravando e tal. Mas você parar, assim, olhar tudo que está acontecendo ao seu redor É algo muito maior do que uma gravação, muitas vezes. Eu tentei gravar, compartilhar várias coisas, né? Em stories, lá no meu Instagram e tal. Postei no Twitter também. Mas não é 50% do que estava rolando, de fato. Então, assim, algumas horas eu parava, assim, sem acreditar. Eu não acreditava que elas estavam ali, bem próximas, sabe? Foi muito, muito intenso, foi muito incrível. E eu encontrei muitos inscritos. Eu disse muitos inscritos mesmo. E foi muito legal, porque, tipo, eu fiquei, assim, em uma bolha, sabe? De amor, sabe? Bem protegido com essa bolha. Porque todo mundo vinha com energia tão bacana, tão positiva. E dizia, né? Que estava feliz por mim, que estava super animado. E estava feliz por me encontrar. Então, assim, cada abraço, cada beijo, cada foto. Eu era preenchido, assim, de uma forma que vocês não têm noção, gente. Eu cheguei no hotel, eu estava na adrenalina, já, de ter conhecido as meninas. De estar no show, de ter conhecido todo mundo, assim, e ter recebido tanto amor. Porque, muitas vezes, a gente recebe tanto ódio gratuito, né? Tanta gente com raiva de você por nada. Tanta desgraça acontecendo no mundo. Que aí, quando você vê, né, pessoas transmitindo amor pra pessoas, sabe? Você vê as meninas ali, vendo o melhor delas. Você vê as pessoas no show também, tentando fazer o seu melhor. Gente, é surreal. É você realmente ver que parece que a humanidade tem, sim, uma solução. Muito obrigado mesmo por isso, gente. Sério, muito, muito obrigado. Quando eu cheguei aqui em Salvador, era uma da manhã. Eu lembro que eu entrei, assim, rápido. Não sei se foi no Twitter, no Instagram. E eu vi uma mensagem de uma pessoa me dizendo Luiz, a Dayna e a Lauren te seguiram. E aí eu fui procurar, elas estavam me seguindo. E a Dayna até comentou a minha foto. E, gente, eu não sou aquele fã, sabe? De ficar pedindo aos ídolos toda hora pra me seguirem, sabe? Eu não fico pedindo às meninas pra elas me seguirem e tal. Eu acho que já dei umas loucas, assim, no Twitter. Fiquei pedindo pro Sean me seguir. Mas, assim, é muito raro isso. Então eu nunca fui de ficar pedindo, sabe? Pra as pessoas me seguirem. Então, pra elas terem me seguido, eu acho que foi realmente... O que aconteceu no Meet, sabe? Foi tão verdadeiro pra mim. E, possivelmente, tão verdadeiro pra elas. Que eu acho que quando elas viram a foto, elas me lembraram. E começaram a seguir espontaneamente. Sério, ninguém vai poder me dizer que foi outra coisa. Porque foi isso que eu senti no momento. E foi muito icônico, sabe? Eu chegar aqui em Salvador e ver que elas me seguiram. Sem, ao menos, eu ter pedido ou estar mandando mensagens. Isso foi muito louco. E se tornou esse fórum das duas muito especial. Quando eu cheguei aqui em casa, eu entrei também no Twitter. E eu vi tantas mensagens também de pessoas me chamando de falso. Mensagens de ódio, sabe? Dizendo pras meninas pararem de me seguir. Ou dizendo que eu era falso pra elas. Até distorceram, né? Alguns dos meus vídeos colocaram assim pra mostrar, provar que eu era falso e tal. Mas, gente, eu tenho que falar a verdade pra vocês. Eu tô tão feliz. Eu sou tão feliz. Que nada disso conseguiu abalar ou diminuir toda a alegria e todo esse sentimento de amor que eu recebi todos esses dias. Não tem como abalar. Por isso, eu digo pra vocês com todas as letras. Acreditem no sonho de vocês. Eu nunca na vida, sabe? Pensei que eu estaria frente a frente com as meninas. Sabe? Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Lógico, eu sonho e eu acredito nesses sonhos. Mas é algo tão distante muitas vezes que a gente fala. Pô, um dia pode acontecer, mas o dia é tão distante. E, poxa, isso aconteceu. Sempre vão ter pessoas pra diminuir vocês. Pra dizerem que vocês não vão conseguir. Pra dizerem que vocês não são capazes. Não acreditem nessas pessoas. Acreditem em vocês. Ouçam as pessoas, sabe? Que realmente gostam de você. E que realmente te transmitem coisas boas. E que te desejam coisas boas. Foquem no sonho de vocês. Seja conhecer um artista. Seja conseguir um emprego. Seja ir pra uma faculdade. Foquem nesse sonho. Acredite em vocês. E deixe que todo esse ódio, toda essa angústia, rancor. Que as pessoas tentam transmitir pra vocês. Deixem elas esquecidas. Eu desejo, gente, muito amor pra todo mundo que me deseja o bem. Mas eu desejo, acho que em dobro, em triplo. Todo amor pra essas pessoas que me desejam o ódio. Que eu acho que elas são as mais necessitadas. Como as meninas dizem, né? Construam pontes, não muros. Hoje, eu que sempre acreditei nos sonhos. Eu posso dizer com todas as letras. Eles se tornam realidade. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.